Quebrou o sapão ali, meu martelo não quebrava A boa notícia é que eu tava gravando, né A boa notícia é que eu tava gravando, peguei essa porra O Drizzy andando que nem um idiota, assim, ó E atirando em qualquer lugar Então, eu tava tentando quebrar o sapão Só escutei um cara vindo atirando Tuk, 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 tuk Aí eu falei, vou botar a cara aqui pra ver, né O cara me dá uma bala, velho Mano, faz tempo que eu não vou de escudinho Vou de escudinho Já assistiu o Doc, né Montanha Tem, tem granada? Acho que não, mano Montanha? Acho que tem smoke ou flash É, é smoke e flash Mano, se pá é melhor ir de recrutinho do que de montanha Vai muito mais rápido e tem espírito Tem, mas é Mano, já eu tô ganhando de recrutar, velho Hoje caiu um monte de sol Aqui o escudo do montanha É pra... Ele cobre tudo em pé, né, mano Na real você tem que jogar com alguém Você vai cobrindo É, o montanha é só pra suporte, mano É pra... É Eu vou, eu vou ir na frente aí Esse é o peão Porque, tipo, na real Quando os caras veem o montanha Eles não tem o que fazer É muito difícil avançar em cima de um time que tem montanha, tá ligado? Porque o montanha, quando ele tá com o bagulho ativado, não tem aquela parada de dar a facada e tirar o shield da frente É, ah, não tem? Ó, quer ver? Ó, vamos fazer uma estratégia com o funk? Vai na frente, funk Vai na frente, a gente vai atrás Nossa estratégia, vai na frente Não, mas abre o escudo, abre o escudo, o funk Vem, Mano, filho da puta Pai, ele vai tomar uma no C4 e vai todo mundo na dele Olha, não vai não, vai não, vai não, vai ó Ó, ele já entrou a pavoro já, ó Porque ele não tem muito o que fazer Olha, olha, olha Eu que tô em a pavoro da TK Eu miei os dois, mano Não tem nenhum, eu miei os dois Ó, me flechei, que legal Ele não tá jogando C4, o funk Fica ligeiro só Vou pelo fundo do corredor aqui Boa Ó o cara ali, ele tá ali ó, na direita Atividade inimiga, volte a proteger o container assim que a ameaça Matei o cara, na hora que ele jogou a C4 eu matei ele Em cima, tem um cara em cima Tanca, tanca, funk, tanca, funk Fica na frente, vem, Maginal, vem, Maginal Tanca lá, vai lá, vai lá Nossa, ele tá em cima Tá ali em cima, tá ali em cima Caiu, caiu, caiu Tá em cima, caiu Ah, tem mais um lá em cima Acho que caiu, tem mais um lá em cima Aí, peguei O outro tava em cima também Aqui ele, ó Ah, não, beleza Tá lá, tá lá, caiu Não acredito Como que ele fez isso? Cadê, cadê, cadê? Ele passou, ele passou por mim e deu uma facada, mano Como? Acho que ele tá subindo, hein, Pachim Ah, não It's a trap Ó, ele tá dentro da sala lá, já vi ele, já vi ele, já vi ele Não mexe com isso, senão ele vai sair de lá Ele tá dentro da sala na esquerda Não mexe com isso, ele vai ver Aí na esquerda Ali na esquerda? Ainda tá lá Ah, eu consigo É o meu carrinho, cara Tá no meio da sala? É, então, é bem Pelo teu carrinho, meu Ele foi pro meio da sala agora É, ele saiu do cantinho esquerdo, agora Ele tá no meio Defenda a sala, proteja o fio com o corredor Vai vir no corredor Precisa a proteção da sala Mirada pra ti, não corre Ele tá na sala agora É Tá voltando, voltando, voltando Voltou pro corredor Vai dar cara na janela Vai dar cara na janela, na janela É, isso tem que ir nos dois lados Direita F*** Ele tá na direita, Patif Da sala? Ele tá aí no corredor Ele tá na direita da sala Ele não tá aí Eu acho que ele subiu, na real Recarregou já, Patif? Caralho 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 O cara burro Ah, foi burrão Burrão, burrão Queria ver a câmera dele Ficou muito estúpido Ah, Uba Ô, você viu a técnica, Fain? Como funciona, caralho Sim, mano Show de bola O problema é que tem C4 É, não Eu matei um cara na hora Que ele arremessou a C4 no ar Para ele levar uns dois ali Jäger, você é Jäger? Jäger, eu gosto muito, mano É muito rápido, velho Joga de Vuk e coloca no copo C6 Precisamos proteger o container biológico Fortifique a sala Nada mais Hora de reforçar a proteção Hum, nice place Posicionando o capacho Que lugar Que lugar Instalando o tapete de armadilha Instalando o tapete de armadilha Claro, ok Deixar aqui que é bom Cadê vocês? Cadê vocês? Pode ser, mano Me soltar as traps só Só mais 10 segundos Só mais 10 segundos Alguém puxou aqui em cima O que faltou lá? 5 segundos Desglocas Deixa ali ó Vamos meter a mão de onde? Sacou? Parabéns do tapete de armadilha Aqui ó, que é aqui fora Garantida a segurança Vai que eu te coveri nele Onde? 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 Caralho, paguei aqui ó O cara já quebraram E dá cover Tá aí, tá aí Eita Eita, boa E cover bom aí, Driz Caralho Porra, mas quer que eu faça o que, velho? Toma só Tem que demorou muito Sai, sai, sai 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 Vai te matar, Driz Sai daí, pelo amor de Deus Não vai não, tô de dock Eles tão aonde, Driz? Deixa os cara entrar Deixa os cara entrar Deixa os cara entrar Ah, não Não, a janelinha do corredor ali do lado é a escada, Driz Ô, filha da puta O marginal roubou minha kill, filha da puta Esse bombado tava caído, mano Ai, tá aqui Não, não, não Toma, 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 toma Meu Deus Meu Deus Nossa, o cara tá lá em cima Cuidado Você tá lá em cima Eu aposto Caralho, cabelo Mano, o prepare é a coisa mais eficiente no jogo Sempre Sempre funciona, velho Marginal, devolve o marginal Devolve o caralho Você merece umas 10 Não, então, estamos quites Estamos quites agora, então Hum Mas a minha foi sem querer Hum Então, o marginal tem mais uma Tem mais uma sem querer Não, não A minha também Vai sem querer Mentira, Driz A gente viu A gente viu que você roubou É Correndo pra cima Sou advogado das kills Os inimigos acharam um container biológico Me defende, vacil Pensei em parque de jantar lá, Marginal Tô 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 Caralho Caralho Tô bom pra caralho Eu gosto do medidor Ou montanha podia ter um pouco mais de resistência explosiva Verdade né? Aguentar uma c4 assim assim da hora Ou não morrer só Ou levar só um coice Mano, 10% de vida E voar Ou a explosão só tirar a proteção, tá ligado? Ele leva um coice e para a proteção Nossa, isso é muito foda É a mesma coisa que quando você leva a facada E tá de shield Nossa, isso é muito da hora, mano Ia ser muito da hora, mano Eu vou dar uma voada Nossa Ih, garagem Garagem A gente sempre pensa Marginal sempre pensa no time, sim É o outro outro nome Caralho Caralho, Driss, vai tomar no seu c4 Ah, pô, você vai tomar no c4 Quando você não me viu, velho O cara me viu, ah, o cara me viu também, velho Eu tinha consegui subir no cano Subi, que eu... Tu, 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 tu Inferção em 10 segundos Ó, botando trap na frente da porta A portinha principal aqui Tem termite? Quem é o termite? Ei, ei Vamo imaginar, vamo imaginar Vamo lá estourar aquela garagem, velho Vambora, vamo embora Eu vou distrair os caras, vai ser Legal Bora, gostar, só vamo gostar Puta, os caras tão ruxando, os caras tão ruxando, vai ser foda Imaginal, vem Vai tomar no c4, Yona Não sabe ruxar, não sabe ruxar, não me acompanha Ah, caralho Eita, tem cara aqui, mano, no buraco Eu, atrás Não, é o Driss Eu sou o Driss Eu nunca acerto da frente Tá ali no buraco ainda Tá ali no buraco Mas não, mas não, ali Ah, dá, dá, dá Ah, como que ele me pegou, Driss Ah, dá pra aí Vem, 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 vem Ioninha, volta aqui, volta aqui, dá uma mãozinha Prepara a carga, prepara a carga Prepara a carga Vai, vai, vai Calma Ah, eu morri aqui Tô tentando voltar, tá bom Vai, vai, foi tudo Pode ir, rebenta Ele ia sair ali Olá, Driss O cara tá no buraco, Driss O cara tá no buraco O cara tá no buraco Ele tá me dando no prefire Ai, que gira Já morri, já morri pro outro lado Drone pronto Estou listado como? Onde está tudo? Ah, porra, sério? Que meu carrinho Ah, caiu Mas não adianta, certo E... Olha lá, você viu na escadinha? Na escadinha ali, ó Dá pra ver, dá pra marcar? Eu tô vendo, eu tô vendo Ah, não dá pra marcar Não dá pra marcar, mas eu tô vendo eles Tá vendo, Driss Uhum Caralho, tô com um pauzinho Vai lá fora com os caras Opa, aqui Você entra na garagem Pega o objetivo Agora o cara vai atrás de mim, mano Ai, não Ele é bundão Ó, o cara desviou ali, né Eu imagino Opa, Chief Tem um lá no final Do lado da van lá, mano Tem um na frente Ele não tá nem pegando cover na van Ele tá na frente da van Eu não acredito Eu queria pegar o cara que tava lá atrás, mano Mas eu não tô com visão, não Vai mirando, vai mirando Caralho Eu quase fiz o Funk, mano Ele acha que ele é protegido atrás também Ele é da frente da van Não, mas é que... É que eu tinha que sair O cara tava jogando no lugar Deitei, deitei o cara lá atrás Imagina, eu matei Desculpa, viu, Funk Eu só vi você dando a bunda na minha arma E não teve muito o que fazer Ô, Driss, você tá no meu carrinho lá, querido? Queria ver aquele cara lá do fundo, mano Deixa eu ver se eu consigo levar uns tiros aqui E saber de onde tá vindo Puta, não sei de onde veio o tiro Levei o tiro e não sei da onde Que merda, mano Não sei, não faço ideia Olha, filha da puta Peguei a Frost Preciso de cobertura Recarregando Não, mal das pernas, hein Tem um cara lá atrás também Ô, louco Ô, louco Comi um pixel agora, amigo Vi a careca do... 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 Do Pulse Ele tá aqui Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Abreu de Deus Eu vi, eu vi Eu vi, eu vi Ele vai ter que aparecer lá Dodge down Na banana, banana, banana Não dá pra ver nada, né Aaaaah Eu matei Eu matei, eu matei Olha isso, olha isso Caralho Caralho, tio O marginal jogou a granada No hipfire, no hipfire, mano Tá quebrado a trap Ele me deitou e eu matei O marginal jogou a granada Caralho, velho Ficou nervoso Metalhou a trap Essa neblina aí Vai tomar no cu, velho Nossa, que partida Olha aí, olha o Bostola Com 2 barra 2 na minha frente É... Muito certo Pô, Panetone Eu falei que aquilo ali Aquilo ali é o link de habilidade Foi E o escudão aqui Que foi decisivo pra partida Ficou em último Não, mas é, mano Esse pedão é suporte, velho Só pra salvar os amigos de morrer mesmo Não mata, não